Hey guys, everybody boys, aqui tá falando que vocês me estão aí, mano E galera, no vídeo aqui, eu estou aqui pra mais um vídeo aqui de Pig, mano Só que dessa vez, galera, eu estou aqui no Carnival, no mapa do capítulo 8 aqui E galera, esse aqui é o Extreme Mode, tá galera, que no caso é o modo Impossível, tá E vocês me perguntam, por que Impossível? Simples, galera Eu já comecei com essa chave amarela, porque já veio o Purple Guy E mais três bichos me seguindo, galera, assim Olha isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês Vocês não tão acreditando que eles estavam me seguindo Eu consegui trancar eles aqui dentro, ó Era esses três aqui, ó, os três aqui, ó, cadê eles, ó Era o Foxy, a... cadê, mano, peraí, cadê? Ué, a Pig, ali é dentro, tá, a Pig E também esse Beer, galera, o 5 Ai, não, Purple Guy, sai! Meu Deus, mano, eu quase morri, velho Eu tenho que ficar esperto com esse Purple Guy Mas enfim, galera, eu vou deixar ele aí vivo Porque pelo menos um vai ter que me seguir, né E mano, esse mapa aqui, ele é impossível se você deixar os bichos te seguindo Eu tô te vendo, hein, te vendo, Purple Guy, você fica paradinho aí Mas enfim, galera, eu já peguei a chave amarela ali, mano Pra já ficar livre dela, beleza? Então, mano, vamos começar aqui o mapa pra ver como é que vai ser desse mapa, tá? Ó, o Purple Guy, ele fica ali de boa, beleza O Purple Guy vai me ajudar nessa, né, Purple Guy? Eu espero que você me ajude, pelo amor de Deus Mano, tem esse negócio aqui que eu acho que não serve pra nada Não sei ainda, mas enfim, ó Vamos pegar aqui a chave azul A gente, é só de passar em cima dela A gente já consegue pegar, tá? Beleza? Então, velho, a chave azul, notei que a gente pode abrir aqui no meio, ó Vamos abrir aqui, então Beleza, a gente abre aqui, velho E galera, é o seguinte, eu queria falar pra vocês Perguntar uma coisa pra vocês, velho Eu achei, mano Eu tava funcionando Roblox Eu achei vários mapas igual esse Tipo, tem do metrô Tem do... sei lá, mano Caramba, mano, tem de tudo Tem até do antipost, galera Mano, eu posso estar trazendo aqui no canal se vocês quiserem, beleza? Ih, cadê a tábua? Ah, beleza, tá aqui a tábua, beleza, ó Peguei a tábua aqui, tá, galera? Acabei vendo ela aqui, ó Assim, eu vi ela tava ali, beleza? Dentro dessa cabana aqui E, mano, se vocês quiserem que eu trago pra vocês, tá? É só deixar o like nesse vídeo e comentar aí embaixo se vocês querem Misteroy, traz todos os capítulos aí em modo impossível Menos o capítulo 10, galera Porque o capítulo 10 é impossível mesmo Eu já tentei várias vezes e não tô conseguindo lá É muito difícil mesmo, beleza? Mas, enfim, ó A gente já vai colocar a tábua aqui, galera E, mano, eu não sei se depois eles desbugam Eu não sei o que acontece Mano, depois eu vou soltar Primeiramente a gente vai zerar o mapa pra ver como é que é E depois eu vou soltar com todos eles vindo atrás de mim E eu fazendo os puzzles, velho, beleza? Então, galera, ó Vamos treinar aqui já A gente vai vir aqui agora Vamos abrir a Red Key, ó, beleza? Abrindo a Red Key aqui A gente tem acesso a chave verde Que é só encostar, mano Que não precisa ficar apertando o mouse, não, beleza? Então, velho, vamos abrir aqui a Green Key Perfeita Abrindo a Green Key a gente pode pegar a Orange Key E, mano, se eu tiver certo a chave laranja É aqui atrás do Foxy, beleza? Então vamos usar aqui, galera E, mano, esse mapa aqui Por mais que ele seja tão simples assim de zerar Ele não é tão simples, galera Sim, isso mesmo Olha só que legal Que nós temos aqui, ó Se eu tentar usar a chave branca Olha o que acontece Viu? Não tem como, galera Não tem como Eu nem sei se tem como bugar esse negócio aqui Mas eu não vou tentar bugar, não Mas olha aqui, galera, ó Tá aí, mano Cadê o Purple Guy falando nisso? Purple Guy? Ué? Ah, ali, 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 galera Deixei lá Então, mano, ó Tá aqui, galera A gente não consegue vir pra cá E a gente vai ter que ir lá na entrada, galera Sim, isso mesmo A gente vai ter que ir lá na entrada Eu nem sei porque que tem isso aqui Nossa, dá pra pular aqui, velho Eu não sabia disso, ó Isso aqui é novo pra mim Mas, enfim, ó Vamos lá na entrada, galera Que agora... Não, antes de eu ir pra entrada, velho Acho que eu já vou pegar tudo que eu tenho que pegar, mano É Vou pegar tudo aqui, ó Vou pegar a Ranch Já vou abrir aqui E vamos pegar o martelo também, beleza? Então, beleza, galera Agora, né Já tá com todos os itens necessários aqui, tá? E, mano Vamos lá Seja o que Deus quiser Agora eu vou liberar todos os bichos Vai lá 3, 2, 1 Vamos liberar aqui a entrada do Mr. Potato Liberei, galera A gente pode ir pra lá? Não sei, não A gente não pode ir pra lá Mas, enfim Agora sim Inundou tudo aqui, beleza? Eu não sei o que que vai acontecer, ó Vamos liberar os bichos pra vir atrás Não Não sei se eu libero ainda Mas eu não vou liberar não, então, galera Ó Vamos continuar Acho que agora sim Já vai liberar lá a porta do final Vamos ver se eu estiver certo Liberou Beleza Liberando aqui, galera A gente já pode vir nessa porta Tirar a chave branca Tirar as tábuas E também usar a Ranch aqui E perfeito, galera GG Fazendo assim A gente vai aparecer aqui Nessa outra parte aqui do mapa Que no caso aqui é a cutscene, beleza? Tá aqui a Azizi Junto com o Pony, né? Olha que a gente pode mover eles Porque eles não tem Anchor Mas olha só que legal, galera A gente pode mover os dois aqui Ih, meu Deus Eu fiquei bugado Meu Deus Ai, ai, beleza Então, mano É esse daqui o mapa, tá, galera? Agora, mano Eu quero fazer ele no Extreme Mode, beleza? Então já já eu volto com o vídeo, beleza? Beleza, galera Tô de volta aqui E, mano Agora vamos tentar fazer Com todo mundo correndo atrás de mim E vamos ver no que que vai dar Beleza, galera? Olha lá Tá geral vindo atrás de mim Vou abrir essa porta E vou deixar aberta agora Pra eles conseguirem sair e entrar, beleza? Eles é bem rápido, tá, galera? E, mano Pegando aqui já era, galera A gente perde o jogo Não tem muito o que se fazer, beleza? Então, ó Vamos continuar aqui, ó Vamos tentar fazer aqui Com ele seguindo a gente, ó Vamos vir aqui agora Beleza Tem um Purple Guy O Purple Guy ali O Purple Guy eu vou deixar Ai, meu Deus Ele veio também Não, 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 não Sai, sai, sai Ai, vai, abre Abre Meu Deus, meu Deus Eu quase morri Eu não vou tentar abrir a porta Vou tentar pular aqui Ai, meu Deus Mano, é muito bicho, galera Ai, meu Deus Fala que não tem nenhum bicho aqui, beleza? Não tem nenhum bicho aqui Então, mano Agora eu vou precisar da Plank Que vai estar ali dentro Pig, sai daqui Nossa, velho Essa pene aqui Fica me seguindo, galera E, mano Essa Pig aqui Ela é um pouco mais arrumada Que a Pig normal Vocês podem estar percebendo aí, ó Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar aqui dentro, mano Deixa eu ver o que eu posso fazer Ó, vou esperar Ai, mano Já era Fui encurralado, galera Meu Deus Não Não Não, velho Eu não posso perder a chave amarela, galera Não, mano Será que ela dá spawn de novo? Mano, é muito difícil esse modo, galera Vamos tentar Vamos tentar Mas eu acho que eu já perdi a chave amarela Então já era, galera É, acho que já era Nossa, mano Tá, beleza Eu vou ter que entrar ali de qualquer jeito Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma Ai Mano, eles é muito inteligente, galera Já era, nossa Perdi a Plank também Mano, é muito difícil, velho É muito difícil Você conseguir completar com esses bichos andando atrás de você, galera Parabéns, velho Vocês Nossa, olha esse aqui Eu já morri de novo Não sei nem como Agora já era, né, galera Eu vou ter que dar rejoin de novo Porque, ó Aqui, ó Eu já spawno e já morro Porque, né Os bichos aqui é muito esperto, né Mas, enfim, ó É, galera Agora eu já vou ter que dar respawn tudo de novo É, vou ter que reiniciar o mapa Porque, né Eu já perdi todos os itens que eu tinha direito de pegar Então, mano Vamos fazer o seguinte Eu vou lá Não, peraí Deixa eu ver Ai, não É Dá pra gente continuar, na verdade, galera Vamos continuar aqui Vamos tentar assim, velho Vamos ver Vamos ver pelo bug, né Aproveitando que o mapa já tem bug mesmo Por que não aproveitar dele? Meu Deus Por que essa porta ainda não abriu, velho? Abre logo, porta Abre logo Meu Deus Abre logo, porta Abre logo Aqui não tem tubulação, não, velho Eu vou ter que voltar pela mesma porta Ai, meu Deus Eles já estão tudo aqui, galera Eles já estão tudo aqui Corre Ai, meu Deus do céu Beleza, ó Abrei a porta laranja Que é o de menos Vai lá, Fox Agora você vai ter que voltar pra essa prisão, mano Ai, já era Já era, galera Nossa Senhora Já era Não tinha o que eu fazer ali, não, galera Mas, enfim, ó Eu já tô com as Agora eu só preciso pegar a chave branca E, velho Eu vou tentar fazer um bug Pra pegar a ranch E pegar o martelo depois, mano Tomara que dê certo Se der certo é GG, tá, galera Então, ó Bora aqui, bora lá, ó Beleza Eu já abri Não, só abri uma porta daqui Nossa, eu sou muito burro, velho Mas, enfim, ó Vamos esperar eles virem Voltar Ai, meu Deus Purple Guy, mano De onde você surgiu? Que susto, velho Meu Deus do céu, mano De onde que esse Purple Guy surgiu, velho? Não, Purple Guy Você tem que ficar parado lá, velho Você não pode vir aqui, não Pelo amor de Deus, mano Que susto Mas, enfim, galera Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui, ó Beleza Já consegui pegar aqui Vou tentar pegar a ranch lá Eu não sei se eu vou conseguir pegar Se eu conseguir pegar é GG E, mano, vamos ver Ai, meu Deus do céu Sai daí, Purple Guy Sai daqui Meu Deus do céu, mano Esse Purple Guy aí, velho Ó, eu não sei se a ranch é spawn agora, galera Eu vou tentar pegar ela Ai, peguei a ranch de bug, mano Nossa, GG, galera GG, mano Vamos lá na entrada agora Já abri ali o que precisava com a ranch Mas apesar que tem outra entrada pra abrir, velho Mas, enfim, ó Vamos abrir ali É rapidinho A gente abre aqui, ó Beleza Beleza Abrindo aqui é GG, ó A gente já começa o jogo Beleza Ah, mano Mentira que tem que ir lá pra fora, velho Por que que não começou e não dá, velho? Ah, mano Ah, não, jogo Daí você tá de sacanagem Não, jogo Não Tá, beleza, galera Tem esse stand pig aqui me seguindo Vamos continuar aqui, mano Eu tô usando esses bugs aqui, galera Porque, né Eu perdi minha chave amarela Era como se eu estivesse com ela ainda Ou não, né Eu já poderia tá Já era, né, mano Game over Mas, enfim, galera Vamos fazer o seguinte Eu vou lá na entrada Porque eu tenho que liberar essa água De qualquer jeito Aí, Purple Guy fica parado Meu Deus, Purple Guy Sai daqui Ai, meu Deus do céu, galera Já tá todo mundo atrás de mim de novo O que que eu vou fazer, mano? O que eu vou fazer? Já sei Eu vou tentar despistar eles daqui, ó Mano, eu não posso perder esses itens De jeito nenhum, galera Ai Sai, mano Nossa senhora, velho Se eu perder esses itens aqui Já era Game over na série Ó, beleza, galera Eles tão meio que bugados ali Eu vou esperar eles virem pra cá Beleza Vou dar uma meia volta aqui Ó Deixa eu ver Beleza, aqui Ah, Purple Guy O que que você tá fazendo aí, velho? Sai daí, mano Não, esse Purple Guy aí, velho Ele fica bem no lugar Onde é que eu preciso ir Mas, enfim, galera Eu vou chegar aqui um pouco mais pra frente E, beleza Ó, ativei Ai, ai Não Não Ai, meu Deus do céu Quase, galera Quase Mano, eu não vou prender eles não, velho Eu vou tentar passar direto agora Vamos ver Será que eu consigo abrir a saída? Eu não sei se eu vou conseguir abrir Mas, enfim, ó Vou tentar abrir aqui, beleza A gente abre aqui pelo menos Ó, beleza Ai, mano Acho que dá tempo, galera Será que dá tempo? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Uh Passei, galera GG, GG, GG GG, mano Consegui passar aqui Cheio de bicho Correndo atrás de mim Meu Deus do céu, velho Eu não sei se eles vão vir pra cá Acho que eles não conseguem vir pra cá, mano Mas, enfim, velho Esse aqui foi o vídeo, galera Espero realmente que vocês tenham gostado, mano Espero que vocês tenham se divertido também Lembrando Se quiser mais desses vídeos Eu posso estar trazendo aí, beleza Tem mais mapas igual a esses daqui Lembrando O link do mapa tá aí na descrição Só vocês clicar e clicar em play E jogar aí Se divertir, tá, mano Eu consegui passar com os bichos Vindo atrás de mim Não é tão difícil assim Na verdade, é difícil pra caramba Mas é só vocês tomarem cuidado, beleza Que eu morri, acho que umas duas vezes ali Mas, enfim, galera É isso daí, velho Deixa aquele salário Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu, falou, fui E tchau 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 Tchau